Tiago, amor, você é o companheiro, o parceiro, prometo estar ao seu lado, continuar sendo sua mulher, sua companheira, fiel, prometo ser a pessoa com quem você pode contar todos os dias da sua vida, prometo continuar te amando, cuidando de você e da nossa família, até que Deus permite me der forças para isso. Te amo. Eu te declaro marido e mulher casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Espírito Santo. É com grande alegria que hoje entregue a minha filha ao Tiago e que todo mundo se divirta. Pai, do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.